Nós estamos na rua Narcísio, Correia Lima, Zona Norte, Teresina, bairro Buenos Aires, por aqui um homicídio. Um homem de aproximadamente 23 anos foi alvejado com disparo de arma de fogo. Vou conversar aqui com o Cabo Santos. Cabo Santos, o que os senhores colheram aqui no local? O que a gente colheu foi que deu os elementos, indo no Celta Vermelho, fizeram acompanhamento desse conhecido como Paulista, certo? E chegando no local a uma certa distância, atiraram com arma de fogo e ele veio à obra. Só que também veio em seguida um garupeiro, que esse garupeiro fugiu com essa arma de fogo, certo? Que ele estava armado. E só o piloto que ficou aí, ele chegou à obra. Quer dizer que ele andava com uma outra pessoa? Isso, positivo, que a gente também colheu informações que ele andava com um garupeiro, com outro, certo? Possivelmente armado. Isso, exatamente. Conversando agora com o policial da Força Tática, familiares já vieram aqui no local, fizeram de fato o reconhecimento, trouxeram a documentação. Igor Santos Silva seria o nome da vítima, o nome da vítima de aproximadamente 22 anos de idade. E a partir de agora, eles irão iniciar todo o trabalho de investigação para saber qual seria a motivação desse crime. Muitas informações, mas essa é que prevaleceram, porque os familiares já vieram aqui no local e reconheceram o corpo do Igor. Enfim, um jovem que acabou perdendo a vida aqui nesse local. Com as imagens de Javrinho Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Com as imagens de Javrinho Neto.